E aí, galeras e galeros! Tô um feridinho aqui, ó. Gente, não liga que minha voz tá um pouco ruim, mas mesmo assim dá pra gritar muito ainda pra vocês. Hoje, mano, nesse vídeo, eu vou deixar alguém rico dessa casa. Olha como eu sou generoso, né, gente? E o mais legal disso tudo é que é mentirinha, gente. Ah, eu também sou muito trollador, né? Fala a verdade. Trolei vocês agora. O vídeo que eu vou trollar outra pessoa, eu acabei trollando vocês, quero trollar outra pessoa. Eu trolei vocês dois em um vídeo só. Obrigado. Porque, gente, como vocês já viram no título e na thumbnail desse vídeo, Eu comprei muito dinheiro e vou trollar a minha irmã, a Lorena, que vocês tanto conhecem já. Dando uma bolsa de dinheiro pra ela, gente. Eu comprei o dinheirinho falso, que é esse dinheirinho de... De, de, de... De, 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 de... Dinheirinho de mentira. Comprei muito. Vai dar pra encher uma bolsa inteira, mano. Vocês não têm noção, mano. É muito dinheiro. Já, já eu mostro pra vocês. Então, mano, já deixa o seu like aí. Vamos proibir esse botãozinho de like, de tanto like que dá nesse vídeo. Inscreve também no canal, mano, porque é muito importante. Agora eu vou explicar como vai funcionar essa trollagem, galera. Então vamos comigo. Gente, foi isso aqui que eu comprei. Olha o tanto de dinheiro que tem aqui, mano. Tem muito dinheiro aqui. Vocês não têm noção. Cada coisinho desse, vem isso daqui e tudo. Então imagina o tanto de dinheiro que tem. Vocês também viram que tem escrito sem valor aqui, gente. Ó, que é dinheirinho falso. Mas também não importa porque eu já bolei todo um plano. Eu, o Antio Wendos Zé, mudou desse canal aqui maravilhoso. Que tem fãs maravilhosos também. Que fofinha. Vou destacar tudo esse dinheiro e colocar dentro de uma bolsa. Como tem muito papelzinho, então vai encher a bolsa muito fácil. A Lorena, como ela não é besta, se ela pegar esse dinheiro aqui, ela vai ver que é falso. Então eu não vou deixar ela chegar perto da bolsa, gente. Eu vou pegar a bolsa, vou abrir a bolsa pra ela assim e falar, Lorena, tá vendo esse dinheiro aqui? Ele é seu. Mas pra ter um vídeo muito engraçado pra vocês, gente, eu vou fazer ela fazer. Eu vou fazer ela fazer. Eu vou botar aqui a trollagem, mano, e mostrar pra ela que todo esse dinheiro aqui é falso. Nossa, gente, ela vai ficar muito brau porque vai ter muito dinheiro envolvido e ela vai ficar doidinha. Na hora que ela vê que não vai ter nenhum dinheiro, ela vai ficar mais doidinha ainda, só que de raiva. Eu vou dobrar o dinheiro assim, ó, também, pra ficar um pouco na mão. Pra ela ter certeza de que é real. E vai ter só nota de 100 reais. Se eu virar aqui, ó, aparece sem valor. Então não vou deixar ela vir aqui atrás. E aí, meus amigos, a gente começa essa trollagem incrível. Então eu vou destacar o dinheirinho aqui agora e já volto pra vocês, galera. Espero um pouquinho. O bom de ter 455 pessoas na família é isso daqui, ó. Geral ajudando a destacar todos os papelzinhos. Não só vem, Sabrina. Não só vem. Se esse dinheiro aqui fosse verdadeiro, eu tava feito. Eu também. Eu ia tirar férias minha vida inteira. Nunca mais. Eu ia trabalhar, nem fazer nada. Eu ia ficar só nas férias. Só tirando férias. Se você gosta, eu só vou cair. E eu não ia nunca mais lavar o cabelo em casa. Eu ia lavar só no salão. Nossa, gente. Esse é o sonho da minha mãe. Você viu? Que sonho mais bosta. É meu sonho. Não, um dia eu vou ficar rica. Nunca mais precisando lavar o cabelo em casa. Só no salão. Isso é nada mesmo. Bananinhas, vocês têm noção do tamanho do meu cabelo? Então... Ah, verdade. É, tem esse porém, né? Minha mãe parece uma rapunzel da vida real. Mano, olha isso daqui, parça. Olha o tanto de dinheiro que tem aqui. Se liga, gente. Tem muita grana aqui. Olha. Nossa, mano. Essa trollagem vai ser muito épica, gente. Então deixa muito like aí. Esse vídeo merece. Gente, já acabamos de destacar tudo isso daqui. E olha a montanha de dinheiro que deu. Olha isso daqui, maluco. Tem muito dinheiro aqui. Tem muito dinheiro aqui. E agora vou ficar isso daqui tudo numa bolsa. Dá até pra fazer aqueles fãs com ostentação. Se liga. Já peguei a bolsa, mano. Essa bolsa aqui é grandona. E cabe muita grana aqui dentro. E vamos socar esse dinheiro tudo aqui dentro. Pegar o bagulho, empurrando tudo aí pra caber tudo. E começar a trollagem. Gente, a minha irmã já chegou. E eu vou fingir que eu tô gravando outro tipo de vídeo. Mas na verdade, a trollagem é épica que todo mundo tá muito ansioso pra ver. Então, vamos lá. Vamos começar. E eu estou com uma salsinha na mão comendo ela. Florian! Vem aqui. Vem aqui. Tô vendo o vídeo da vida aparente. Olha o que eu tenho na minha mão. O que que tem? Você quer ganhar isso aqui, ó. Essa notinha aqui tão esperada por muitas pessoas e tão amada. Eu tô gravando um vídeo que eu vou te dar isso e isso aqui. Se você fazer tudo o que eu quiser. É uma bolsa cheia de dinheiro. Tem muito dinheiro aqui dentro, parça. Você não tem noção. Mas você tem que fazer tudo o que eu quiser por alguns minutos. Eu passo até por 30 por todos os dias da minha vida. Talvez teremos que repensar isso, né? Com esse tanto dinheiro aqui da Palavra, você é minha escrava? Eu acho que uns 3 anos seguidos. Eu vou ganhar mesmo isso? Sim, mas você tem que fazer o que eu mandar. O que eu mandar. Oi, tia. Obrigada, tia. Eu tô muito feliz. Eu nunca ganhei com essa coisa. É porque tem que ser um vídeo mais descontraidor, né? Do que as trollagens e tudo mais que a gente sempre faz. Então vai, deixa guardadinho aqui essa bolsa e vamos começar. É um dia de patrão. Que você ser o patrão, que eu vou mandar o que você tem que fazer. Qualquer coisa que eu mandar você tem que fazer, você tem que fazer. Lorena, eu entrei na cozinha e bati o ouro com isso aqui, ó. Esponja de aço, que é bombril. Não. É bombril que é esponja de aço. É, porque o povo conhece mais como um bombril. Então eu falei bombril porque é o que o povo mais conhece. É o cabelo da Lorena que você vai entender melhor. É isso aqui, é o da Lorena. É a mesma coisa. É o que ele fala. Pode pegar a cabeça dela assim, ó. Vim aqui na louça. Ai, meu filho. Pegar um copo assim, ó. Ai. Lorena, você vai ficar mais rica que eu, Lorena, depois desse vídeo. Isso aqui é o quê? Eu quero que você mastigue essa palha de aço aqui, ó. Sim. Não. Você vai perder aquele dinheiro? Você tem certeza que você vai perder aquele dinheiro? Não. Você tem certeza? Então... Eu disse que eu posso passar mal, socorro. Lorena, você não vai engolir. Você vai só mastigar. Vai, Lorena, só uma mastigadinha. Vai, 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 valendo muito dinheiro. Você viu aquela bolsa de dinheiro? Parece que eu acho isso tudo. É uma lasanha. Ai, que mozo. Creda que, ó, gente, não parece? Quando eu rapo algum cabelo no banheiro, ele fica esse aqui no ralo. É igualzinho, ó. Então já foi, agora vamos outro. Vamos outro, quero achar outro. Ah, não. Não, não vou comer. A famosa polícia. Não, gente, eu não gosto muito. Entendi, entendeu? Entendi. Entendi, tá bom. Porque serve pra detergente. Aqui, Lorena, já achei a outra coisa que você tem que fazer pra poder ganhar aquele dinheirão todo. Se eu conseguir abrir, você pode ir primeiro, né? Se não, não tem como. Vamos ver se eu consigo abrir essa bolsa, então. Você é mais forte que eu. Parça, eu achei que ia pegar o pessoal assim, ó. Fluminense. Já pode, ó, hein. Você vai colocar uma colher dessa daqui na boca e vai tentar falar farofa. Tá, então vamos ali fora pra não sujar aqui dentro. Não, mas tem que ser na cara de alguém pra ser mais engraçado. Na cara da menzinha. Vamos lá. Estamos aqui no quarto, gente. E agora, Lorena, Lorena, eu quero contar um segredo pra ela sem deixar ninguém ouvir. É, conta perto da cara dela, do ouvido dela. O que? O que foi, sua doida? Tá engasgando, vai falar, conta pra ela um segredo. Vai cuspir minha cara. Vai. O que que eu vou fazer? Vai cuspir em mim, né? Vai contar um segredo. Não, eu tô segredo em mim, né? O papel tá limpo, eu tô de chapinha, você vai falar. Olha que ela tá, parece que tem um bicho aqui, tá ligado? Bom, gente, então infelizmente a Lorena não cumpriu o desafio e ela foi desqualificada. Ela não vai ganhar aquela bolsa de dinheiro gigantesca que tá lá esperando por ela. Infelizmente, olha lá, ó. Perdeu, Lorena. Lorena já era, você perdeu. Lorena, aquela bolsa de dinheiro agora vai ter que ir pra alguém que não seja você. Porque você não conseguiu concluir o desafio que eu propus pra você. Vai tias, uma chance, uma chance só, um último, um último. Eu prometo que eu faço, eu prometo. Então vai, é a última chance, hein? Só uma coisinha agora pra poder completar esse desafio e ela conseguir ganhar a bolsa de dinheiro. Você tem que lamber meu dedão. Ah, sério? Esse vai ser o desafio então, Lorena. Ah, gosto, banana. É, mas com a casca. Morde assim, banana, com a casca? Sim, claro mesmo. Então toma, se você comer daqui, aquela bolsa é sua. Marra a boca. Marra a boca, não, e aí, marra a boca. Eu tô falando que você comer banana com casca, amarra a boca. Coisa que a banana vai criar braço. Do nada, começa a pegar a boca dela, começa a ver assim, ó. É, a banana acorda. Uma acorda. Quando você morde assim, ó, ela começa a deixar a boca assim, junto, assim, ó. Lorena é a prova agora disso, se é verdade ou não. Então vai. Ah, olha, foi forte, hein? Eu ouvi até a crocância da casca. Então, Lorena, chegou a grande hora, vem aqui pra me entregar o prêmio pra ela, o tão esperado prêmio. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vou ganhar muito dinheiro. Meus parabéns, Lorena. Você mereceu isso tudo. Vamos abrir daqui, abrir daqui. Olha aqui, quanto dinheiro, parça. É muito dinheiro, muito dinheiro. Então, Lorena, é todo seu. Uuuuuh, legal. É muito dinheiro. Você foi trolada. Ô, Lorena, eu tinha que fazer isso, Lorena. Mano, não foi genial, uma trolagem genial. Não foi. Além dela comer bombreu, banana. É mentira a nota de dinheiro. Não, não pegou o único pedaço que ela não pegou. Gente, como compensação dessa trolagem muito ruim pra ela, mas muito boa pra nós, porque eu amei a reação dela. Ih, eu que sou feliz. Sabe o que eu sou, Lorena? Eu já disse pra você o que eu sou, não disse? Uuuu, idiota. Eu sou um marco. Olha lá, pega lá, compra um sorvete. Olha lá, leva lá e compra, é verdade. Você pode cagar o dinheiro. Agora é a feia da feia, é uma pessoa de dinheiro, minha feia. É, foi claro esse dinheiro. É. Não pode que você, eu, retardado. Surpreendido, ela só no trem de um real, né? Não, eu sei. É. É, eu sei. Eu sei. Eu sou o banco. Eu sou o top, que eu morro. Eu sou o idiota. Gente, como compensação, vai lá no Instagram dessa doida aqui, que ela tá chegando em 100 mil seguidores e segue ela lá e comenta assim na última foto dela. Eu sou rica! Eu sou rica! Comenta assim na foto dela, gente, que eu vou estar vendo toda a pessoa que comentou e curtindo todos os comentários. Como compensação por essa trollagem muito ruim pra ela, mas pra mim foi muito legal, gente. Pra vocês também, porque eu tenho certeza que ela ficou muito brava. É, de Lorena, ó. Você vai poder viajar pra Paris, pra Fernanda de Noronha, poder comprar celular, comprar chocolate, brinquedo, tudo, 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 tudo. Tá, pra dar sua cara também, cara. Então, galera, deixa o seu like nesse vídeo, já compartilha pra todo mundo, se inscreve no canal, porque, mano, você já sabe que a gente tá chegando em 800 mil inscritos, galera! Passa lá no Instagram, no meio do dela, que vai estar na descrição, e também no povo aqui de casa, como minha irmã, mais velha, que também tem um canal e o Instagram de todo mundo aqui, porque nossa família é considerada a família mais louca desse YouTube do mundo. Considerada por mim, porque eu acabei de falar isso agora. E você tere uma dica ou a dica ou a dica saudável, mas o mundo dá uma like pra morrer. E uma dica de trole, um dinheiro falso, e você agarratando ele, colocando dinheiro tudo na boca dele, até ele cagar dinheiro. Um dinheiro falso, porém, por ter cagado todo o dinheiro. Falso. E tchau, tchau banaleias!